Feliz Natal pessoal, aqui quem fala é o Clopá e hoje eu vou falar um pouco das camisas natalinas, por quê? Porque hoje é véspera de Natal, então já estamos um dia para o dia 25, então quero só desejar a todos um Feliz Natal e que todos tenham uma ótima ceia, tá bom? Eu também vou tomar uma boa ceia, eu comprei um tender, só que eu esqueci do papel ali, vai ficar legal. Ficou ó, uma bosta. Hoje a gente vai falar um pouco sobre camisas natalinas, o que que eu poderia dizer de camisas natalinas? Enfim, a gente vai falar algumas camisas que eles nasceram com tom de Natal, né? Ou seja, marcas como essa aqui fizeram camisas de Natal para representar um bom, feliz espírito natalino que esteja entre nós. E é isso que a gente vai falar sobre essas camisas aí que lançaram para o Natal. Tem alguns times que lançaram mesmo, cara, tem time, mas é time da Itália. Mas antes de começar esse vídeo, que eu vou falar um pouco que existe um clube, sim, em homenagem, referência ao Natal e ao Papai Natal, que é o Santa Claus FC, um clube da Lapônia, da Finlândia lá, que tem praticamente Papai Noel, pessoas usando gols e é um clube lá das divisões inferiores da Finlândia. Mas existe sim esse clube, quem tiver interesse de ir para a Finlândia, conhecer esse time aí, é isso aí. Sabia não? A gente vai começar citando, né, que eu acho que é a primeira que é a que é a do Napoli. Mano, o Napoli fez uma camisa de Natal no ano passado em homenagem a Rudolf, aquela reina do nariz vermelho que tem filme. Então, Rudolf. E aí o Napoli fez uma camisa especialmente para o Rudolf, né, que ele aparece no centro. Mas eu achei essa camisa tão feia que eu queria ela para minha coleção, porque eu achei legal, tipo, uma camisa do Rudolf, você usar todo o Natal e lembrar do Natal que uma reina pode te alegrar, além de fazer com o outro. E você olha a cara das pessoas que realmente estavam felizes por visualizar essa peça. Olha a felicidade deles. É o espírito natalino, galera, não é besteira não, tá? E esperamos que esse Natal aí não seja tão feia quanto foi a do ano passado. Mas para eu lembrar de camisas feias, eu lembro das camisas do Cagli e do Cremolnesse. Cara, eu vou ser bem feliz. Você gosta de um suéter? No inverno? É bom. E muito legal que a camisa, tanto que eu acho que o Cremolnesse fez, parece um suéter, irmão. Realmente. Eles fizeram, acho que até um e a dois, né, acho que é de goleiro e a titular. E cara, é muito legal o suéter, né, eu acho que todo mundo gostaria de usar suéter. Pena que no Brasil o Natal é tropical, né, então aqui é impossível usar suéter. Mas o suéter de voval é um suéter bem legal, por você usar uma vez quando está muito frio e guardar por durante os próximos meses. Só pra isso. Mas o Natal é interessante por causa disso, né, suéter e suéter. E o Cremolnesse fez essa camisa aí que ficou horrorosa. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. E a do Craga, ele também repetiu o mesmo template, só que também ficou horroroso. Vamos pro próximo. Tem camisas legais? Então vamos falar da camisa de presente desse ano do Atalanta. Essa camisa aí eu achei que foi bem impactante, né. Assim, eu acho que a cor da Atalanta ajuda um pouco na questão pra não ficar tão feia. Mas acho que é muito listrada, ainda tem os patrocínios. Um outro tipo de camisa que talvez agradaria muitas pessoas. Mas eu acho que a Atalanta pelo menos fez uma camisa que não é tão feia quanto as anteriores, né. Porque aquelas anteriores ali são feias. Eu não estou suportando mais. E assim, o Atalanta também fez uma outra camisa lá que deu uma polêmica se eles estavam falando de Turim ou de Bergamo. Porque eles estavam pegando acho que uma praça, alguma coisa que também é muito importante pro Natal lá pro Atalanta, né. Então causou uma polêmica, mas essa camisa até é mais bonita que a desse ano, né. Eu gostei mais daquela. E agora a gente vai pela camisa do Reims, né. Porque o Reims ele fez uma camisa interessante pra, acho que falar das bolas de Natal, né. Assim, a camisa ficou bonita. Acho que é uma das poucos acertos de camisa pro Natal foi a que o Reims fez. Claro que eu não vi mais essa camisa, acho que nem na Shopee, mas foi uma camisa bem bonita pro Natal pro Reims, tá. Acho que, ih, o pessoal tava feliz, cara. Se tava feliz é porque eles gostaram. Acho que por último, a gente vai falar não de uma mudança de camisa, mas de um escudo. Que é o do Werder Bremen. Mano, o Werder Bremen ficou bem conhecido por revelar Diego, né. Ainda bem. Então, o que eles fizeram? Eles não fizeram bem uma camisa natalina, mas eles fizeram uma camisa em homenagem a uma árvore de Natal. Tanto que eles modificaram o seu escudo e colocavam uma árvore nele, né. Que é um escudo, acho que é verde, com losangos e um dado, né. E eles mudaram um losango pra uma árvore de Natal. Achei uma boa homenagem. E eu acho que isso combina com um uniforme titular do Werder Bremen, que é... Ainda mais que é a camisa que a Hummels fez, né. Acho que é a atual. Foi uma mudança sutil, mas ficou interessante. Pro Natal ficou bom. Mas enfim, o que vocês acharam das camisas natalinas? Você teria alguma delas? Se sim, deixa nos comentários. Se não, deixa nos comentários e espero que tenham gostado desse vídeo. Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e falou canal por hoje.